Vou te perguntar, será que é só eu que atendo diariamente aqueles telefonemas? O DTT11, Ligação de São Paulo, Banco, Empresa de Telefonia... Porque, olha, é muito complicado essa situação pra quem tá em casa, tá no trabalho, às vezes tá dormindo ou tá fazendo uma tarefa e tem que ficar parando pra atender toda hora esses telefonemas. Por isso, quem tá aqui do meu lado hoje pra explicar o que o consumidor deve fazer, o que ele tem direito nesse momento, quando recebe essas ligações, é a Daniela Batista. Ela que é a diretora do PROCON aqui de Assis e vai dar mais detalhes pra gente. Daniela, essas ligações que acabam aí muitas vezes perturbando as pessoas, né, que em certos momentos aí acaba atrapalhando também a vida delas, são ligações muitas vezes rotineiras, que acontecem aí todos os dias. O que a gente faz pra poder evitar isso? Bom dia. Bom dia, bom dia, Jerônimo. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente, assistindo a gente. É sempre um prazer participar com vocês. Bom, infelizmente, como você bem disse, né, essas ligações são ligações de telemarketing, são ligações que é pra oferecer serviços, produtos pra gente, que seriam até interessantes se não fossem tão repetitivas. Eu acho que o problema é esse, né, a gente recebe, sei lá, 10, 20 ligações por dia. O que a gente pode fazer? Existe uma forma de você bloquear essas ligações de telemarketing. Você entra no site do Procon, www.procon.sp.gov.br, rola um pouquinho a tela, você vai ver que na metade, mais ou menos, da tela, tem um link com uma mulher tampando o ouvido, que chama exatamente bloqueio de telemarketing. É só você entrar nesse link, tem que ser um celular ou tem que ser um telefone fixo que está no seu CPF, você faz um cadastro, faz o bloqueio desse telefone e a empresa vai ter 30 dias pra parar de te ligar. Esses 30 dias, na verdade, é pra que o Procon faça notificação pras empresas, né, de um modo geral, no Brasil inteiro, pra que elas parem de te ligar, entendeu? Pra que elas evitem essas ligações de telemarketing. Outra coisa que você pode fazer também é bloquear, tem um site que aí você acha no Google, se você quiser procurar, que chama Não Me Perturbe, que também você pode bloquear por lá. É um site particular, mas que acaba também fazendo uma certa restrição, porque as empresas não querem também queimar o filme com o seu cliente. Depois desse bloqueio que você faz no Procon, no site do Procon, se você continuar recebendo ligação, anota certinho qual foi a empresa que te ligou, a data, o horário que ela te ligou, e aí pode vir no Procon, registrar a sua reclamação, que essa empresa vai ser autuada por descumprimento exatamente dessa lei do bloqueio de telemarketing. Quando o negócio sai do controle, a pessoa consegue até processar, entendeu? Exatamente. Ó, aqui no estado de São Paulo, inclusive, nós temos uma lei estadual que inclusive proíbe as ligações de forma ininterrupta, né, muitas ligações em horários que perturbe muita pessoa, até pra cobrança, tá? Então, a pessoa, realmente, gente, a empresa tem o total direito de cobrar o consumidor que está em atraso com as suas obrigações. Porém, eu não preciso ligar 20, 30 vezes por dia, eu não preciso ligar 6 horas da manhã até as 10 horas da noite, Então, excessos de ligação de telemarketing ou até de cobrança podem gerar, sim, uma indenização pro consumidor que está tendo o seu sossego aí perturbado. O Procon fica à disposição pra qualquer dúvida, informação? Exatamente. Quem tiver qualquer dúvida pode ligar no 0800-770-3633. A gente atende das 9 da manhã até as 16 horas direto, não fecha pro almoço. Se precisar ir lá no Procon, devido à pandemia, a gente está atendendo só com agendamento, Então, o pessoal liga pra gente também no 0800-770-3633. Faz o seu agendamento que você vai ser atendido com segurança, seguindo todos os protocolos aí pra evitar qualquer contaminação pelo Covid.